Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Yaki. Galera, estamos eu, meu personagem, e hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês trazendo da nossa série Iniciantes. Bom, neste momento eu gostaria de estar falando para vocês que a nossa base eu dei um upgrade nela. Aqui é a parte de cima, tá? Eu não mostrei a base nos últimos vídeos porque a gente estava correndo atrás. Não sei se vocês viram, mas eu estava jogando aí com o Hancock, a gente foi atrás de ovo de dragão e eu preciso estar dando uma melhorada aqui na base. Sim, os ovos de dragão estão até aqui, só que eu preciso estar chocando esses ovos. E aqui estão as nossas forças, que está todo vapor aqui, algumas estão paradas já que está faltando madeira, mas depois eu vou estar colocando e queimando mais metal. Aqui é o nosso saguão para estar colocando os nossos dinos, né? No último episódio nós domamos aqui o nosso amigo Grifo e hoje ele está aqui com a gente. E eu vou mostrar para vocês um lugar onde eu estou conseguindo metal muito fácil, basicamente sem precisar sair de casa, se for avaliar, né? Deixa eu ver aqui o que ele tem, tá? Está todos os itens aqui, tem madeira, tem tudo. Cara, eu acho que eu nem vou. E agora eu preciso fazer uma picareta. Cadê minha picareta, velho? Estou sem picareta? É isso? É, estou sem picareta. Estou sem picareta. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma picareta rápida aqui. E agora? Ah, tá, o metal está no meu inventário. Tá, metal. Beleza. Armas, distância, armas. Não. Cadê? Armas. Está aqui. Precisa de couro. Vamos pegar couro aqui na nossa criança. Bom, é o seguinte. Então, para vocês entenderem. Eu fiz os itens para estar fazendo a incubadora em off, tá? Para a gente não estar tomando tanto tempo. Porque vocês sabem que, mano, farmar, farmar, farmar vai chegar uma hora que vai ficar meio cansativo. E vocês já querem ver o negócio acontecer. Então, para acontecer isso, eu já fiz todos os itens necessários. Gerador e tal, essas coisas. Para a gente já estar fazendo os nossos itens, tá? Deixa eu pegar aqui ataque. Acho que é só isso que eu vou precisar. Só a picareta para estar pegando o metal, né? É isso aí. Vou pegar o metal. Deixa eu colocar aqui no lugar da crossbow. Beleza. Os itens ascendentes aqui, galera, infelizmente eu não sei o que está acontecendo. Mas os drops aqui, está vindo com 100. Está ligado? Está vindo com 100. Não sei o que está acontecendo. Se você está jogando nesse servidor e pegou alguma blueprint, alguma coisa ascendente que veio com um dano maior do que 100, avisa para mim, tá? Bom, eu dei um upgrade na base aqui. Eu coloquei esses espinhos, coloquei as plantas X. E aqui eu vou fazer o saguão onde eu vou estar fazendo a chocadeira de ovos, né? Aqui, olha, para vocês verem. Só que lembrando, galera, eu vou ter que passar para o metal isso daí. Então, o metal onde é que eu vou conseguir é bem aqui. Eu vou mostrar para vocês porque eu achei um lugar bem bacana, velho. Vamos lá. Cadê? Vamos ver. Aqui, olha. Só subir aqui. Subir nessa escadaria. Vamos ver se eu vou precisar. Ah, não. Não vou precisar pegar bicho, não. E eu vou descendo aqui, olha. Está vendo onde é que tem metal? Ali tem metal. Para ver se eu não vou cair ali, né, mano? Aí, olha. Metal tem aqui. Pronto. Metal tem aqui, olha. Está vendo? Não tem metal para caramba aqui. Então, dá para mim quebrando metal aqui à vontade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pedra. Tem pedra ali, olha. Metal. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Vamos ver. Boa. Quase caí. Eu não posso cair ali embaixo. Tem água ali embaixo, mas eu não estou afim de cair porque depois está ligado. Depois tem que subir tudo de novo. Mas vamos lá. Olha, tem metal para caramba aqui, olha. Onde eu não vou ter dor de cabeça, tá? Para estar conseguindo metal. Vou estar conseguindo tudo o que eu preciso. Depois eu venho aqui e coloco aqui as pedras aqui. É só jogar fora, olha. Para dar uma economizada no peso. Isso daqui, cara, está facilitando demais a minha vida. Porque toda vez que eu preciso de metal, eu venho aqui e pego. Obsidian também tem um lugar aqui perto que eu pego. Nossa, tem todos os recursos aqui próximos. Logicamente que tem que ser sempre com bicho voador. Bicho terrestre eu não vou conseguir fazer nada. Deixa eu ver aqui. Mais um pouquinho aqui. Aqui, boa. Bom, acho que eu já vou voltar porque eu estou ficando pesado. Mas vocês podem ver, tem item para caramba aqui. Tem metal, tem de tudo aqui que eu preciso. Tem uma pedra aqui, é isso? Olha só. Peguei mais metal ali, cara. Então vamos lá. Vamos voltar para a nossa base lá. Tem mais metal aqui, olha. Pronto, estou pesado agora. Agora eu preciso dar um talento aqui no meu inventário. Tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar. Bom, vocês viram aqui que sozinho eu vim conseguir metal para caramba, né, mano? Deixa eu ver. Depois eu vou ter que pegar madeira, né? Então depois eu pego. Para o ataque, mano, apesar que tem madeira para caramba no inventário lá na base. Onde basicamente eu posso estar fazendo de tudo aqui. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Mano, isso daqui está me dando uma nostalgia do caramba. Está vendo a base assim, olha. Cheia de plantinha X, essas coisas. Porque está me lembrando a época que eu jogava no oficial. Em 254, 356. Mano, servidores muito bons. Onde eu joguei bastante com a galera. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Aí sim, olha. Carvão é mato aqui, olha. Está cheio de carvão aqui. Vou deixar isso aqui. Vou colocar o metal, cara. Pronto, já coloquei o metal aqui. Colocar mais metal aqui. Vamos embora. Vamos queimando tudo, cara. Olha lá, tem metal já queimado ali. Deixa eu pegar. E já tem carvão também, cara. Isso daí que é importante, mano. Deixa eu estar colocando aqui. Boa. Bom, galera. Eu vou colocar o resto dos metal aqui. Depois já coloco o carvão. Olha, tem metal para caramba aqui queimado, cara. Tem bastante metal aqui. Dá para a gente estar utilizando muito metal. E eu vou deixar três espaços para pôr madeira aqui. Vamos ver se tem aqui. Aqui não tem. Aqui eu não coloquei. Então, vamos lá. Vou colocar mais aqui. Vou deixar mais três espaços. Beleza. Deixar mais dois espaços aqui. Colocar mais aqui, ó. Só não vou colocar tomada ali para queimar, né, mano? Boa. Agora é só colocar a madeira e deixar o bicho pegar, mano. Deixa eu pegar aqui a madeira aqui. E já vou colocar e já vou fazer aquela... Aquele esqueminha que eu falei para vocês. Que eu estou precisando muito, cara. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu acho que eu não estou pesado, né, mano? Eu acho que eu não estou pesado, né? Aí, ó. Já... Já vamos acender o fogo aqui e colocar o negócio para derreter, cara. Vou colocar mais um pouco aqui. Boa. Agora o negócio já está chique, galera. Agora é só esperar sapecar tudo aqui. Está tudo cheio os armários. Tem armário que não tem nada. É só bagaceira, cara. Deixa eu ver aqui. Esse aqui o que tem? Esse aqui também, ó. Só bagaceira, mano. Mas eu vou colocar o resto das bagaceiras aqui. Pegar essa parede aqui e colocar lá também. Depois eu vou colocar metal. Deixa eu ver o que tem mais. Opa, aqui não. Metal. Vou colocar tudo aqui, cara. Depois a gente dá uma organizada nesses armários. Vamos lá. Boa. Agora eu vou fazer lá para vocês verem rapidinho, cara. Como é que funciona o sistema aqui. E fazer a chocadeira, mano. Logicamente que eu vou ter um problema sério. Eu preciso estar terminando o resto das coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Fazer aqui com o gerador. Fazer tudo certinho aqui, galera. Para vocês depois não falarem. Metal, mas está errado. Não, vou fazer certinho aqui. Vamos fazer assim. Vamos lá. Espera aí. Primeiramente vocês vão colocar aqui, ó. Girador. Tá? Depois vai vir aqui. Opa. Boa, galera. Vamos lá. Colocar aqui. O bom, galera, é vocês colocarem 5, cara. Eu estou aqui meio quieto, galera. Porque eu preciso estar ajeitando tudo aqui. Deixa eu colocar até o fim aqui. Que ele aí, pelo menos, vai ir mais rápido. Colocar 5 aqui, ó. Ó, agora você vem aqui e coloca outro aqui, ó. Ou pode colocar aqui de frente, tá ligado? Também não dá nada. Você vem aqui, ó. Colocar aqui de frente, ó. Não vai ter dor de cabeça. Não vai ter problema. Não vai ter chabu. Você vai colocar aqui, ó. O bagulho vai funcionar de boa. Vou colocar mais outros aqui. Colocar mais outro aqui, ó. E só ir colocando. Só ir completando agora. Precisa fazer umas rampas. Só fazer um esqueminha aqui. Mas depois a gente vai fazendo aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora aqui é o último. Boa. Ó, você coloca aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Fica fazendo, tipo, como se fosse um... Sei lá, mano. Um bagulhinho aí. Tá ligado? Eu não... Que eu basicamente faço desse jeito aqui. Que pra mim, fica top, cara. Colocar aqui, ó. Boa. Aí, agora, o que você faz? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou usar isso aqui mesmo. Aí, agora, coloca a tomada. Pronto. Já tá tudo ligado? Eu creio que sim, cara. Se não tiver, depois a gente liga o cabo diferente ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui se tem gasolina aqui. É, ligou todos aqui, galera. Agora, eu vou pegar madeira, palha, as coisas pra mim que tá fazendo uma rampa ali, ó. Basicamente, seria uma rampa junto com as paredinhas, as passarelas, tá? Essas coisas, tá ligado, mano? Deixa eu ver aqui. Não pega. Agora, eu vou pegar a minha picareta aqui pra tá pegando palha. Cadê palha? Palha, 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 ó. Pegar aqui. Caraca, mano. Não sobe ali. Não sobe, mano. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. O bicho tá preso ali, cara. Vamos ver se eu consigo fazer já os itens, já, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar e fazer a rampa. Cadê a rampa? A rampa, a rampa. Fazer isso aqui, ó. Tem que cortar certinho. Fazer isso aqui. Fazer isso aqui, ó. Rampa. E vamos lá agora. Ver se a gente consegue já terminar isso aqui rapidinho pra mostrar pra vocês que é eficaz, cara. Que o bagulho fica chique. Deixa eu ver aqui. Vamos fechar o portal. Eita. O bagulho pula. Pula louco aqui, mano. Vamos lá. Deixa eu colocar a parede aqui. Cadê? 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 Pronto. Deixa eu colocar mais uma parede aqui. Agora vamos fazer o teto, né? Eu fiz o teto, mano? Eu não fiz. Fazer aqui os tetos aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, galera. Agora vamos ver se vai dar certo aqui essa passarela aqui, né? Ela tem que descer. Passarela não. Então, no caso, a rampa, mano. Aí, ó. Boa, galera. Agora tá do jeito que eu preciso. Agora só se você quiser subir aqui um pouco também, ó. Entendeu? Cadê? Cadê? Vamos ver aqui. Mais uma parede. Deixa eu fazer uma parede aqui. Só pra vocês entenderem, ó. Deixa eu ver aqui. Boa. Pronto. Pronto. Eu vou tá pegando e deixando desse jeito aqui, ó. Vocês podem também tá fechando aqui, ó. Pra não ter dor de cabeça. Pode tá fechando aqui, ó. No caso, se vocês quiserem. Mas aí não tem necessidade. Aí tá funcionando. Vamos pegar o ovo lá. Vamos colocar o ovo aqui pra funcionar. E vamos ver se vai dar Aquela incubação marota, cara. Vou pegar aqui. Cadê o ovo? Vamos lá. Bom, agora aqui. Vamos fazer o teste aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui, galera. Deixa eu ver o quê. Deixa eu ver qual que é o ovo. Pronto, galera. Ó, tá incubando o ovo. Tá de boa aí, ó. Agora nós vamos começar a nossa procriação de dragão aqui, mano. Que o bagulho vai ser louco. O processo vai ser lento. É, mano. Mas é que as agulhas é loucas, tá ligado? Ó, tudo incubando, ó. De boa. Tudo incubando, ó. Deixa eu colocar tudo os ovos aí. Ó, e tá uma incubação rápida, galera. Não tá tão ruim, não. E aqui eu vou colocar a nossa amiga geladeira pra tá... Vou colocar aqui, ó. Boa. Tá energizado. Coloco o ovo aqui. Consigo ter acesso aqui, ó. De boa, tá ligado? E aqui, basicamente, seria a nossa... Nossa incubadora, velho. Olha que louco que vai ficar, mano. 4K, mano. 4K de dano aqui. Não sei o que aconteceu aqui, ó. Mas, ó, o piteirão entrou aqui, ó. Tomando a tarraqueta, mano. Então, ó. Bagulho vai ficar louco. O processo vai ficar lento. Vamos começar no nosso sistema aqui de incubação de ovo. Vamos lá. Tirar aquela selfie marota. Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gear Gamer. Com mais vídeo pra vocês. Aí, ó. Incubadora 100% funcional, mano. E aí, ó.